E aí beleza aqui quem fala é o Muka e chegou a hora da gente ver quais são as novidades e desafios que vai rolar pra gente do próximo update que é o update de Natal a gente tá atualmente no update da Donutimide eu já postei no canal se você não viu se você é novo no canal já se inscreva pra você não perder nada na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você que é novo e hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos desafios do update que vai começar a partir da quinta-feira da semana que vem às 11h30 beleza? pra quem não sabe a gente tem 4 estações no jogo e a gente vai completando os desafios ganhando pontos e a gente resgata carros que são raros que não dá pra comprar na loja só no leilão então esse tipo de evento aqui é imperdível beleza? na capa do evento de Natal completando 80% a gente pega um Xtreme I e completando 160 pontos a gente pega a Ferrari Califórnia esses dois aqui a gente vai acumulando os pontos conforme a gente vai fazendo o evento de verão, outono e inverno são dois carros ótimos pra vender e ali no canto tem uma novidade que eu acho que tinha isso no começo do jogo e aquele carro ali que não tá mostrando é a Lamborghini Sian então a gente completando os eventos aqui com a galera a gente vai acumulando aqueles pontos ali até a gente resgatar o carro secreto que é a Lamborghini Sian pelo que eu vi o Nissan 400Z eu acredito que vai ficar pro próximo update mas aquele carrinho elétrico que eu mostrei no último vídeo dos vazamentos aquele carrinho a gente vai poder pegar esse aqui é o primeiro evento que vai começar na quinta-feira que vem a partir das 11 horas da manhã que é o evento de verão a gente faz os desafios aqui que eu sempre trago pro canal com a configuração de tonagem pra ficar mais fácil pra você e completando 20 pontos a gente vai poder pegar esse AMC esse carro aqui é um Muscle né eu não sou fã de Muscle mas é um Muscle até bonito né eu achei ele bonito e completando 40 pontos a gente vai poder pegar essa BMW que é um carro bacana também um carro OK classe A esse carro é bom pra vender pra quem já tem um aí aqui tem os desafios do Forza Tone os desafios diários na sequência a gente tem corrida online aqui pra ganhar 10 pontos parece que é corrida de rali a gente tem um Event Lab pra ganhar 3 pontos tem uma placa de perigo um radar de velocidade duas corridas aqui dando um mal de um jaguar e aqui a gente tem uma corrida de rua tem uma caça ao tesouro que vai dar 3 pontos desafio de tirar foto um evento online pra ganhar 2 pontos eu não vou fazer e a gente tem mais 2 eventos aqui de rivais e eu acredito que esses 2 eventos aqui de cara a gente já vai poder pegar esses carros aqui que é o carro elétrico e a limusine e aqui a gente tem a loja do Forza Tone que tem uma Lotus GT1 que é um carro muito bom e o restante aqui nada me interessa deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro evento sazonal de verão a gente tá no evento sazonal de outono e esse carro vermelho aqui esse Play Month eu acho que é assim que fala não sei falar o nome desse carro completando 20 pontos vai ganhar esse carro eu acho que esse carro aqui é daquele filme carro assassino, não é? e o Dodge Super B a gente vai pegar completando 40 pontos eu já tô vendo ali os desafios do Forza Tone com Maud e os Forza Tone diário na sequência temos aqui um Horizon Arcade corrida online tô vendo que é de rali temos jogos da Playground temos aqui 3 desafios do jogo que é uma placa de perigo um desbravador e um radar de velocidade temos aqui 3 corridas de cross velocidade de rali um desafio de tirar foto esses dois modos rivais aqui o da limusine e do carrinho elétrico eles vão valer para toda a temporada então é muito importante fazer isso aqui e ali a gente tem pontos extras para a expansão da Hot Wheels essa aqui é a lojinha do Forza Tone até que essa Ferrari FXXK ela é um carro muito bom na classe S2 só que pouca gente corre na S2 ah, agora estamos aqui no evento de inverno e a limusine a gente vai poder resgatar ela aqui tem dois carros aqui super raros, né? a limusine completando 20 pontos e essa Mercedes aqui ela é muito cara então vale muito a pena pegar esse carro para quem já fez os eventos com ela vai ganhar uma grana no leilão e na sequência a gente tem os desafios do Forza Tone com aquele voo desafios diários corrida online de velocidade para ganhar um Muscle Event Lab vai dar 3 pontos temos aqui radar de velocidade área de velocidade dá para a gente ver ali duas corridas uma de velocidade uma de rali temos uma corrida de cross aqui desafio de tirar foto novamente a gente tem desafio de eliminador tem um colecionável ali para a gente bater nos bonecos de neve os dois modos rivais vão valer para sempre e temos ali os desafios na expansão da Hot Wheels a loja do Forza Tone tem a Lamborghini Veneno que é um carro muito bom de manobra na classe S1 a tunagem está compartilhada para quem quiser testar nós estamos aqui no último evento sazonal desse update de Natal e a gente vai poder pegar o AMC Rebel e aquele Porsche ali GW eu acho que ele já está aqui no jogo mas é um carro raro esses dois aqui são raros temos os desafios do Forza Tone e os desafios diários para você ganhar pontos para você comprar os carros na loja do Forza Tone a gente tem corrida online de velocidade em equipe para ganhar 10 pontos jogos da Playground Games ali em cima valendo 3 pontos placa de perigo desbravador área de velocidade estou vendo ali corrida de rali corrida de velocidade corrida de cross horizon tour ali embaixo desafio de tirar fotos os modos rivais e os desafios lá na expansão da Hot Wheels para você ganhar pontos extras aqui a gente tem um Paganizonda que é um carro muito bom na classe S1 e cara o pessoal mandou para mim umas imagens aqui e pelo que eu entendo os desenvolvedores vão tirar férias em janeiro e eles já adiantaram para a gente aqui os eventos sazonais do mês de janeiro então vamos ver aqui se dá para a gente extrair alguma informação aqui eu estou vendo que vai ser um evento sazonal em homenagem a Ford e a gente completando 80 pontos vai poder pegar esse MG6 X-Power que é um carro semi-pista esse aqui não é de corrida é um semi-pista e completando 160 pontos um Runiga V2 esse V2 aqui até antes do leilão bugar aí não sei como é que está o leilão esse carro é muito raro muito difícil de achar aqui no primeiro evento de verão do mês de janeiro a gente vai poder pegar esse Megane RS 250 esse carro eu tinha quase certeza que ele estava no jogo mas provavelmente deve ser um carro reciclado do Horizon 4 e completando 40 pontos a gente vai poder pegar esse carrinho da Hot Wheels que eu acho que não é raro porque no leilão tem como pegar e na roleta também a gente tem ali os desafios do Forza Tom desafios diários para você ganhar pontos para você comprar os carros na loja do Forza Tom na sequência temos corridas online para pegar um Ford Mustang S5 que não é um carro muito competitivo é Ventilab um radar de velocidade uma área de velocidade uma corrida de rua e uma corrida de rali uma corrida de cross um evento de tirar foto um desafio no modo online valendo dois pontos a gente tem ali um colecionável e a gente tem um modo rivais ali com o carro da Runiga e com aquele carro elétrico da Ford que fazendo o evento de modo história da Ford você já pega ele dois desafios da expansão da Hot Wheels essa aqui vai ser a loja do Forza Tom pelo menos esse Runiga é muito bom para fazer os desafios dos eventos sazonais aqui a gente tem o segundo evento sazonal do mês de janeiro que é o de outono e completando 20 pontos a gente vai poder pegar agora esse aqui é de corrida hashtag 20 MGMG6 esse modelo de corrida que eu já fico meio assim porque eles vêm com muita aderência e pouca potência se vim classear meu Deus mas vamos torcer para ele ser bom completando 40 pontos a gente vai poder pegar uma Ranger Raptor não sei se é raro esse carro temos ali desafios do Forza Tom e os desafios diários na sequência a gente tem Horizon Arcade a gente tem aqui corrida online de rally a gente tem jogos da Playground placa de perigo radar de velocidade desbravador temos 3 corridas aqui a gente vai poder pegar um Ford UTE 2014 um Ford Focus 2003 um Ford Mustang 2018 desafios de tirar fotos os dois modos rivais sempre vão valer em toda a temporada e os eventos da expansão da Hot Wheels loja do Forza Tom aqui nada para mim é interessante esses carros aqui eu já tenho no jogo é muito fácil de ter na sequência agora esse carrinho aqui esse Renault Clio 2016 esse não tem no jogo não esse aqui é exclusivo aquele outro eu já não tenho certeza mas deve ser exclusivo também 20 pontos a gente pega ele 40 pontos o Ford GT que é um carro que é easy de pegar no leilão né mas é um carro muito top o Ford GT desafios do Forza Tom desafios diários do Forza Tom temos corrida online para pegar um Ford Mustang 2016 só é bom tração traseira é Ventilab temos um desafio de área de drift e um desbravador corrida de rua para dar um Ford Escort 77 corrida de rally para dar um Ford Mustang 93 temos uma caça ao tesouro um desafio de tirar foto temos eliminador os dois rivais e os eventos da expansão da Hot Wheels a loja do Forza Tom para mim não me interessa esses carros aqui não é interessante para mim o último evento do mês de janeiro vai dar um Renault Clio 2010 esse carrinho edição Forza no Horizon 4 era muito apelão e um Ford Fiesta da Rúniga completando 40 pontos esse carro não sei se é raro acho que não desafios do Forza Tom no canto corrida online vai poder pegar um Ford Escort 92 jogos da Playground vai dar um Ford RS 200 placa de perigo área de velocidade radar de velocidade temos uma corrida de velocidade ele vai dar um Ford Mustang GT 500 2020 carro muito bonito corrida de cross vai dar um Ford Raptor corrida de rua vai dar um Ford Mustang 65 temos um evento do Horizon Tour desafio de tirar foto os dois rivais eventos da Hot Wheels loja do Forza Tom para mim não vai ser interessante esse Rúniga aqui é o V1 e a gente vai poder pegar o V2 que é mais raro e aqui a gente tem a pista do update do mês de Fevereiro novos carros eu sei que vai ter colecionáveis agora o restante não dá para a gente saber ainda o que são esses novos itens então fica ligado no canal que quando souber de mais informações eu vou trazer aqui para você e aí o que você achou desses dois updates do mês de Dezembro mês de Janeiro deixe nos comentários espero que tenha gostado lembrando está na promoção Need for Speed lá na Global Cards o link está na descrição até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.